O canal Educa Chico Esse tem sido um desafio muito grande do CNS, trabalhar essas questões. E para nós, enquanto CNS, é de muito orgulho saber que uma estratégia que veio da base e que essa base conseguiu um dos seus objetivos, que era chegar à secretaria do CNS e ele não precisou fazer esforço nenhum para isso, porque quando esses meninos chegaram no nosso congresso e se colocaram do jeito como se colocaram, não tinha o que discutir se eles seriam ou não o secretário do CNS. Nem como negar, porque foi conquistado. Foi conquistado. E a isso, nós estamos aqui, Manel e Cunha, num esforço bem extra pessoal, estarmos aqui, porque nós não poderíamos deixar de nos ausentar nesse momento, nesse momento muito importante onde o CNS está pautando esse projeto, que deu certo para que ele, inclusive, a nossa briga, para que isso se torne uma política pública de fortalecimento. Nós entendemos e como o recado do nosso segundo chamado da floresta, é de dizer, nós acreditamos na força dessa juventude e esses jovens protagonistas que estão aqui, através de um vídeo, para ser mostrado, para ser dito, para ser reafirmado. Na floresta, nas águas, tem gente, gente vivendo, produzindo e conservando o meio ambiente. Eu acho que esse recado continua, que vem do nosso segundo chamado da floresta. A gente vem dizer e a gente vem afirmar isso aqui. O canal Educa Chico